Como seria ver a pena de um pavão no microscópio? Ampliando em 3, 2, 1... A pena do pavão é a marca registrada dele, né? Olha essas cores e esse brilho! São muito intensas, dando uma aparência quase metálica. Esse padrão multicolorido é muito encantador. E dependendo do ângulo que a luz incide sobre as penas, a gente percebe algum tom ou outro. Isso se chama iridescência. Lindo de longe e de perto também.